A Bossa Jazz Brasil apresenta Cine na Bossa, de quinta a domingo, durante a nossa programação, com Regis Trigo. Olá, ouvintes do Cine na Bossa. Quero destacar na coluna desta semana a terceira temporada da série espanhola La Casa de Papel, que já pode ser vista no streaming. Dessa vez, o grupo liderado pelo professor é obrigado a arquitetar um novo e mais ousado assalto para ajudar a assoltar um dos integrantes do grupo que foi preso pelas autoridades. Talvez o principal problema da nova temporada é que, no fundo, ela era desnecessária, já que a história original estava encerrada. As justificativas do novo golpe não convencem muito. A mudança de lado e de psicologia de alguns personagens é bem verossímil. A polícia espanhola é retratada da forma mais tola possível. Por outro lado, a série tem dinâmica, tensão e suspensos suficientes para divertir e o gancho para a quarta temporada dá vontade de ver o que tem ainda pela frente. Fica a dica para vocês assistirem a terceira temporada desse fenômeno cultural em que se transformou La Casa de Papel. Ter cultura pega bem! A Bossa Jazz Brasil apresentou Cine na Bossa, de quinta a domingo, durante a nossa programação.